Muito bem, internautas, no lançamento da Expo Alta 2018, é claro, não poderia faltar nesta grande festa, o tradicional baile da Garota Expo Alta será realizado no dia 7 de julho, nós teremos um show nacional e é claro, a presença de nove candidatas disputando esse título da maior festa de Alta Floresta, maior festa da região da Zona da Mata. Conosco, vai se apresentar aqui, Poliana Ribeiro, eu sou acadêmica de enfermagem, eu acho que uma das minhas maiores qualidades é ser espontânea, sou espontânea demais, eu acho que seria bem interessante ter isso como rainha. Qual o recado para os internautas? Torçam por mim. Obrigado, Poliana. De nada. Neste momento nós vamos conversar com mais uma candidata à rainha da Expo Alta 2018, você é? Pamela Caroline, eu faço faculdade de matemática. Nasci convivendo com o mundo do rodeio e eu acho que, se Deus quiser, vou conseguir. Qual o seu recado para os internautas? Ah, é que venha participar da Expo Alta esse ano, vem para o baile da rainha, que vai estar tudo de bom. Obrigado aí pelas informações. Obrigada eu. Muito bem, internautas, vamos conversar com mais uma candidata à rainha da Expo Alta 2018. Eu converso com? Com a Aline Lourenço. A Aline é estudante? Com a estudante. O Aline, como está sendo essa experiência de participar aí desse concurso à rainha da Expo Alta? Ah, é uma experiência nova, mas está sendo legal. Qual o seu recado para os internautas? Ah, para que eles venham, possam participar, né? Muito obrigado pelas informações. Obrigado eu. Muito bem, internautas, neste domingo nós continuamos aqui acompanhando o lançamento da Expo Alta 2018 e conversando com as garotas que vão disputar o concurso de rainha da Expo Alta. Eu vou conversar com? Lídia Cristina. Sou estudante de educação física e sou professora de Zumba. Olha, está sendo maravilhoso, porque já participei de vários eventos, mas como garota Expo Alta é a primeira vez, então estou ansiosa e um pouco nervosa. Um recado para os internautas. Venha para o baile, conhecer todas as garotas, que vocês vão gostar. Lídia, obrigado aí pelas informações. Obrigada a vocês. Neste momento eu vou conversar com mais uma candidata à rainha da Expo Alta. Eu converso com? Jamila Santana. A Jamila é? Jamila, estudante de psicologia. Jamila, como está sendo essa experiência de participar do concurso rainha da Expo Alta? É incrível. Você tem novas experiências. É muito bom, muito bom, muito gratificante. Qual o seu recado para o pessoal de casa que está assistindo, que está acompanhando aí pelo site Floresta Notícias? Não perca a festa por nada, porque vai ser inesquecível. Obrigado pelas informações, Jamila. Eu te agradeço. Este ano nós temos nove candidatas e eu converso com? Daniela Baldissera, 24 anos, estudante de contabilidade. Qual o recado para os internautas? Então, eu quero convidar a todos que este ano promete, né? Se Deus quiser. Eu quero convidar a todos que este baile vai ser diferente. Obrigado, Daniela. Muito obrigada a vocês. Vou conversar com mais uma candidata à rainha da Expo Alta 2018. Eu converso com? A Eduarda Souza, sou de Filadélfia, tenho 16 anos. Sou estudante e estudo no segundo ano. Estou cursando mediação tecnológica. Ah, está sendo muito bom. Um pouquinho de medo, mas é bom. É uma experiência de vida, né? Aprender um pouco mais das coisas. Qual o seu recado para os internautas? Ah, que essa festa é uma das melhores que eu acho. Eu sempre gostei dessa festa. Obrigado pelas informações. De nada. Vou conversar com mais uma candidata à rainha da Expo Alta 2018. Eu converso com? Samira Assis. Eu sou estudante de direito e sou servidora pública. Olha, está sendo uma experiência incrível. Você conhece muitas pessoas bacanas, passa por coisas que você não imagina que passaria. Qual o seu recado para os internautas? Gente, venham torcer, venham assistir o desfile porque vai estar muito bonito. Samira, obrigado pelas informações. Obrigada a você, Leandro. Muito bem, internautas. Nós vamos conversar com mais uma candidata à rainha da Expo Alta 2018. Neste momento eu converso com? Rosiane Moraes, de Isolândia. Tenho 16 anos e sou estudante. Qual o seu recado para os internautas? Que todos participem, que vai ser muito bacana. Eu aguardo a presença de todos. Obrigado, Rosiane, pelas informações. De nada. Com imagens de Rudineis Balcheiro e Leandro Pereira para o Florestanoticias.com.